Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Associação Vida e Solidariedade da Dona Maria, da Casa da Sopa. Hoje, mais uma remessa de mantimentos e também roupas, agasalhos, uns brinquedos, arrecadação da Sicred e também da Rádio Aline, da Rádio Bianca, que também são os parceiros da Sicred. Agora vamos conversar com a Dona Maria, saber dela, né, se tem faltado mantimento, se tem faltado algo aqui na Associação, porque ela está mantendo muitas famílias com refeições prontinhas, eles vêm pegar marmita e também tem famílias, aquelas carentes, que ela faz a cesta básica e a família leva para casa. A Dona Maria estará respondendo para todos nós a respeito disso, né? Tudo bem com a senhora, Dona Maria? A gente, graças a Deus, tudo bem e a gente agradece muito, né, essas doações que têm sido feitas aí pelo Sicred e também agora pelas rádios, né, a Aline e mais outra rádio que também está compartilhando, todos que compartilham com essa corrente, vamos pôr, do bem, né, que não tem faltado, assim, alimento, porque quando a gente recebe uma alimentação, que a gente, é claro, que a gente gasta bastante, não é pouco, né, a gente serve até de 130, 140 refeições por dia, né, e, mas quando a gente já gastando, assim, bastante, já está mais pouco, sempre repõe. Graças a Deus, a providência divina sempre está nos ajudando, né, pessoas generosas com vocês, trabalhando também em prol das pessoas carentes, as pessoas que precisam, né, a gente aqui, a gente atende sim com a comida pronta, com as marmitas prontas, as pessoas levam e atende também com cesta, aqueles que necessitam também de ter a cesta em casa, né, que tem muitas famílias, não todas, que às vezes não podem vir até aqui para pegar também o alimento todo dia. Então, essas famílias sim, a gente assiste a eles com cesta, sim. Final de semana também, o sábado e o domingo, que a gente não faz alimentação assim para eles levar para casa, aqueles que não têm, que precisam, sempre a gente doa também. Doa um arroz, um macarrão, um óleo, aquilo que é de alimentação, a gente doa para aquelas pessoas também. Tudo que vem aqui, a gente fica muito grato, muito grato mesmo, sabe? Porque é uma coisa de Deus a pessoa ajudar as pessoas que precisam. A gente vê necessidade muito grande aqui das pessoas, né? Quando chega na hora, assim, do almoço, eu sempre venho para cá, para, assim, organizar as pessoas, para que venham com máscara, para que fiquem mais à distância. E sempre eu gosto, assim, que as pessoas vêm nesse momento, ou vêm para ver, para poder ver necessidade, porque é muito grande. Eu agradeço muito, né? Agradeço primeiramente a Deus por ter vocês, né? Que está sempre pronto para nos ajudar, por ser pessoas generosas, pessoas de corações abertas para ajudar as pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu já estou aqui com o Jacques Pacheco, o gerente da Cooperativa Cicrede da Avenida Brasil, e vamos conversar com ele a respeito de mais uma remessa, de mantimentos e também roupas e brinquedos, que eu estou vendo aqui, e ele vai falar para vocês a respeito deste assunto. Mais uma vez, agradecer, né? Ao seu programa aí, o apoio que vem dando aí, né? Para o Cicrede e todos os projetos aí que a Cooperativa está fazendo aqui na cidade. Esse ano, né? O dia C, dia de cooperar, nós estamos fechando aqui, né? Essa participação do dia C, né? Aqui na Associação Vida e Solidariedade, aqui é a Casa da Sopa da Dona Maria, ao qual a gente fez, né? No decorrer das semanas, né? Nós fizemos a coleta de alimentos lá na Cooperativa. Tínhamos o projeto, né, Tamiris, de estar fazendo a coleta de alimentos nas unidades de atendimento da J. Martins, mas nós tivemos aí uma questão, né, da pandemia que nós não pudemos aí fazer, né, a aglomeração de pessoas. Então nós tivemos que mudar a estratégia, com a gente veio, né, a pedir, né, para as pessoas que trouxessem os donativos, tanto para o Cicrede, quanto para a rádio, a Aline Bianca FM, né, que foi nossos apoiadores, né, nesse projeto, e também, né, nós tivemos a coleta de alimentos lá, a qual a gente veio, né, trazer aqui e algumas pessoas que vieram direto aqui na associação também trazer. Então foi uma corrente do bem, várias pessoas aí trabalhando, né, em prol a esse objetivo, que nada mais é, né, que trazer os alimentos, né, os donativos aqui para essa entidade, que realmente, pessoal, precisa e precisa muito. Né, nós tivemos aí algumas entregas de alimento anteriormente, porque a gente percebeu que a necessidade era imediata, né, nós não podíamos aí estar aguardando juntar todos os donativos para poder trazer. E tiveram várias surpresas aí, bem agradáveis, né, Tamires. Nós tivemos aí associados que doaram carne, nós trouxemos aqui, fizemos a entrega de mais de 80 quilos de carne, tivemos a entrega aí de vários donativos, vários alimentos, hoje, né, trazendo aqui roupas também, né, agasalhos, estamos aí entrando no frio, né, então é importante esse momento, né, e agradecer aí a equipe do Cicred, todos os colaboradores aqui que tiveram à frente do projeto, né, a Vanessa, a Paula, o Anderson, o Ricardo, né, que nos apoiaram, e dos demais colaboradores da agência, que fizeram também, né, o mutirão lá, para poder estar trazendo aí os mantimentos aqui. Nós que agradecemos aí, né, para poder participar desse Dia C, a gente sempre comenta na cooperativa que o Dia C é um dia de reflexão, um dia da gente pensar no próximo, pensar o que a gente pode fazer de melhor para a sociedade e para melhorar a nossa comunidade. Nós tivemos aí outros projetos em outros anos, né, que a gente esteve à frente, e é sempre uma satisfação muito grande a gente participar e ver o benefício que a gente traz para as pessoas. Dizer que a campanha ainda, ela continua, né, a gente esteve conversando ali com a dona Maria, com a equipe dela, é uma campanha, gente, que é uma semente que foi plantada e é para continuar no decorrer do ano, porque a necessidade aqui é iminente, é todos os dias. Então, esse esforço que a gente fez aqui é um pequeno exemplo, que pode, né, todas as pessoas aí estar continuando, né, a fazer as doações aqui para a Casa da Sopa. Então, quem que não pôde ainda, durante essa semana, a Rádio Aline Bianca FM estará, né, fazendo a coleta ainda de alimentos. Temos aí alguns parceiros ainda que disseram que vão estar trazendo, né, os mantimentos aqui para cá também. Então, isso continua, né, nós podemos estar aí continuando. Então, eu pedi a você, né, que ainda não participou dessa campanha, que faça seu donativo, que venha aqui na Casa da Sopa, aqui no Parque Industrial, né, na Associação Vida e Solidariedade, e trazer o seu donativo e também, né, aumentar essa corrente do bem, que sempre, né, faz bem a todos nós aí participar e fazer as suas doações aí para as pessoas que precisam. Muito obrigado, Tamires. Agradeço, agradeço aí a equipe pelo todo o esforço. Tchau, tchau, tchau.